Por que limpar a sujeira espiritual? Sem perceber com a rotina sobrecarregada pelas tensões, cobranças, mágoas, raivas, situações dolorosas, enfim, você acumula energia negativa e talvez sofra com vícios e isso vai criando um lixo espiritual. E a limpeza espiritual é essencial para abrir caminhos, caminhar para a evolução e para a renovação da nossa áurea. E por isso, nesse vídeo eu trago algo muito importante que me ajudou muito e ajuda milhares de pessoas no mundo inteiro, que é a oração original do Ho'oponopono e o seu mantra. Com essa prática você assume a responsabilidade pela sua vida e pela sua influência no mundo. E nós precisamos entender que colocar a culpa nos outros é muito simples, mas chamar a responsabilidade para si é algo complexo e difícil para nós. Por isso, a base do Ho'oponopono é amar a si mesmo, buscando melhorar na sua vida, buscando a sua cura. Você pode usar essa prática havaiana do Ho'oponopono para trazer a paz e equilíbrio ao mundo. No link acima ou na descrição desse vídeo, você vai encontrar o vídeo-áudio dessa oração tão poderosa, na versão original da prática do Ho'oponopono, o mantra e como utilizá-lo no processo de cura e limpeza mental. E você pode se aprofundar mais sobre esse assunto do que é o Ho'oponopono e isso fará uma diferença significativa na sua vida. Mas para te ajudar, eu fiz um breve resumo. O que é o Ho'oponopono? É uma terapia de libertação havaiana que tem ajudado muitas pessoas a se livrar de lembranças perturbadoras e problemas que recorrem à mente de maneira incensante, como alguns chamam também de tagarelice mental. O Ho'oponopono permite a libertação dessas lembranças, de memórias perturbadoras e causadores de problemas. A terapia do Ho'oponopono permite, assim, libertar a mente na busca pela paz de espírito e pelo equilíbrio. Trata-se de uma técnica de limpeza, reconciliação e perdão. A oração original do Ho'oponopono foi escrita por Mornan Namalaku Simeona. A professora do Dr. Dan, o principal divulgador e facilitador do Ho'oponopono no mundo. É uma oração poderosa que ajuda no processo de limpeza de memórias. E para você ouvir e praticar, clique então no link acima ou na descrição desse vídeo e reze essa oração do Ho'oponopono todos os dias antes de dormir e ao acordar. Limpe o lixo espiritual, abra o caminho para o novo em sua vida. Todos os dias nós temos a oportunidade de destruir sentimentos, emoções, pensamentos negativos, limpando esse campo e abrindo as portas para um mundo de infinitas possibilidades. E isso depende apenas de você. Namastê. Gratidão por assistir esse vídeo. E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe e contribua com o seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal. Gratidão por me acompanhar. Gratidão por assistir esse vídeo.